Glória a Deus! A reflexão da noite que hoje vem no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aqui o Senhor fala da sua ressurreição e aqui Ele está nos ensinando o seguinte, parte a nunca desistir de fazer a obra dEle. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para a outra. Não desistam de fazer a obra do Senhor. Às vezes, algo na sua vida não deu certo, opa, parte para a outra, tente, continue, mas não desista de estar com o Senhor, não desista de estar com Deus. Todos nós podemos sofrer perseguições, desilusões, mas fugir para a outra, ou seja, vamos continuar buscando encontrar lugar para sermos úteis para a obra de Deus. Não desista. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua honra na minha vida. Senhor, muito obrigado, porque eu não desisto de fazer a tua obra, o Senhor sempre tem me honrado. Que todos aqueles que orem, que estão orando comigo neste momento, também possam perseverar, não desistir, e eles serão honrados na tua obra. Em nome de Jesus eu orei. Amém? Não desista de fazer a obra de Deus. Esta é a mensagem de Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã com o Devocional do Peregrino Romão do Céu. Até uma noite abençoada. Em nome de Jesus, tchau, tchau.